Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje estamos aqui num dia muito feliz, muito legal, porque a gente tá muito contente, né? Alguns de vocês já sabem porque vocês estavam na live, inclusive foi aquela live ali, ó, o segundo ali. Foi muito legal, foi nesse dia aí que aconteceu, até passou um mosquito aqui, né? Entrou no meu olho, cara, um mosquitinho aqui, caiu um cisco, né? Aconteceu umas paradas aí na live bem maneiras, rapaziada, que o nosso canal bateu 80 mil inscritos, rapaziada, 80 mil. Uma marca aí que a gente nunca achou que ia alcançar na vida, né? Então eu tô muito feliz, muito contente. E eu trago pra vocês aqui agora esse vídeo, tá? Que eu vou trazer uns sorteios pra vocês pra comemoração aí desses 80 mil, beleza? Então, pessoal, nessa primeira parte do vídeo aqui, eu quero falar algumas coisas, quero agradecer, né? E depois eu vou falar sobre o sorteio. Então, não quero tomar tempo de ninguém, então quem quiser ir direto pro tempo do vídeo do sorteio é esse minuto aqui, tá? Você pode ir pra esse minuto aqui que é onde eu vou estar começando a falar do sorteio, mas no começo aqui eu quero começar fazendo alguns agradecimentos. Bom, prometo que eu não vou tomar muito tempo de vocês, vou tentar falar bem resumido aqui, tá? Em resumo, rapaziada, eu queria dizer que eu tô muito feliz, tá? É uma meta que a gente nunca achava que ia alcançar. Eu lembro quando eu comecei o canal era de brincadeira, depois eu via pessoas lá com 2 mil, 5 mil, 10 mil inscritos, eu falava, caraca, deve ser muito legal chegar a isso, né? Então, realmente, assim, eu nunca imaginava alcançar uma meta dessa, né? E não sou merecedor de nada, rapaziada. Tudo eu agradeço a Deus. E hoje aqui, né, graças a Deus, graças a vocês também que estão se inscrevendo, que estão colaborando com a gente, a gente atingiu aqui essa marca de 80 mil, então eu quero dizer que eu tô muito contente, tô muito feliz, de verdade. olhando no seu olho, falando do furo do meu coração, é uma alegria imensa. Nessa live, a hora que bateu os 80 mil, você pode ver a minha reação, né? Que foi muito sincera, foi muito de gratidão, né? Então eu quero aqui agradecer a Deus, que em primeiro lugar, que eu creio que é Ele que faz todas as coisas, quero agradecer a todos vocês, rapaziada, que também é vocês que fazem isso acontecer, né? Se inscrevendo, assistindo, todos vocês que participam aqui do canal de alguma forma e gostam do nosso canal, gostam da gente, então quero agradecer de coração, tá? O meu mais sincero muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa história. Um inscrito é importante, tá? Um, qualquer um inscrito, todos vocês são muito importantes, da mesma forma no meu coração, então obrigado por tudo, obrigado a minha família, que me dá muito apoio, em especial a minha mãe e a minha avó Vilma, que sempre acreditaram muito em mim, sempre me deram muita força, a minha tia Línia, a Ana, né? Que também no começo do canal colaboraram muito aí me ajudando com o celular, com a câmera, né? Agradecer meus amigos, tamo junto, Ronaizão, Kenji, Seu Miguel, Dona Rita, né? Todos aí, todo o pessoal do Poké Sanca, o pessoal que eu fiz amizade aqui ao longo do canal, como o Iagão, a Ana, a Mila, a Dene, o Mix, né? Várias pessoas aí, não gosto muito de falar nome, porque aí eu falo de uns, esqueço do outro, vão crucificar eu, ficar chateado, né? Pô, falou o nome lá, não falou o meu, então não vou dar continuidade falando nomes aqui, tá? Mas todos vocês aí do Poké Sanca, amigos que eu fiz aqui no canal, que eu tenho contato, um contato maior, todos os membros do canal, que são importantíssimos, cara, todos vocês aí que são membros aqui do canal, pô, vocês são patrocinadores do canal, vocês ajudam demais, pelo amor de Deus, muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês, todos os 80.137 pessoas, que são inscritas aqui no canal, todos vocês 80.137, vocês moram no meu coração, vocês são muito importantes pra mim, vocês são demais, e eu agradeço a todos vocês pela sua inscrição, porque é a sua inscrição que faz bater essas metas aqui, então eu te agradeço demais, é nóis demais, tamo junto de coração, muito obrigado mesmo, e quero que todos vocês aí, mais de 80 mil, e mais os 18 mil do Instagram, acho que é, né? Mais os 23 mil do TikTok, mais os 3.300 do Telegram, mais os quase 4 mil do Discord, né? Todos vocês, eu agradeço do fundo do meu coração, é nóis demais, tamo junto, clã, e só deixando um recado pra vocês, né? O nosso Instagram é aberto pra todo mundo, lá eu posto muita informação legal de eventos, quem quiser seguir. O grupo do Telegram também é aberto pra todo mundo, quem quiser entrar, fica à vontade, tem muita informação especial lá também. O Discord também é aberto pra todo mundo, quem quiser entrar no Discord, todas as pessoas têm o código de amizade delas, no nome delas, tem sala pra fazer raid, pro pessoal combinar a fazer raid, tem sala pra fazer troca, tem tudo lá pra vocês. O Discord eu nunca tô lá, quem comanda é o Iago, beleza? Então, qualquer dúvida fala com ele. E, e é isso, né? Agora os membros têm o privilégio aí, do grupo do WhatsApp, eu também vou começar no canal aqui agora, uma parada chamada Padrim, tá? Depois eu explico pra vocês, esse Padrim vai ser bem legal, porque é umas pessoas que quiserem dar uma força a mais, elas vão estar concorrendo a diversos sorteios no mês aí, vai ser bem legal, clã. Então, depois vocês vão ficar sabendo mais sobre isso aí, tá bom? Então, muito obrigado de coração a todos vocês, é nóis demais, e saiba que pra mim é um privilégio, é uma honra muito grande, é um prazer ter vocês aqui como nossos inscritos, tá bom? Muito obrigado de verdade, e saiba aí que vocês moram no meu coração. Vamos lá então, agora a parte dos sorteios, rapaziada, agora é a parte interessante aí, hein, legal. Ó, é o seguinte, quando bateu os 50 mil inscritos, eu raspei a cabeça com vocês na live, né? E já cresceu pra caramba, hein, clã? Olha o tamanho que tá, você tá maluco? Bom, nos 60 mil a gente fez vários sorteios, nos 70 mil a gente fez vários sorteios, e agora a gente vai fazer aqui de novo, tá? Dessa vez, pessoal, serão 5 sorteios, tá bom? Pode ser que eu faça algum extra, sem vocês precisar fazer nada, tá? Então, eu vou conversando com vocês depois, mas até então, o previsto é 5 sorteios, tá bom? Mas são 5 sorteios muito legais, é 5, mas é 5 que vai valer a pena, clã, vou explicar tudo pra vocês aqui agora. E só uma coisa que eu queria falar, pessoal, é que assim, alguns outros sorteios que eu fiz, eu achei que ficou muito complicado, né? Muita gente fez errado, e você sabe, né? Eu só dou o prêmio pra pessoa que fez certinho, então, já teve sorteio aí que a pessoa foi sorteada, mas fez errado, aí eu sorteei de novo. Então, dessa vez, eu vou deixar a coisa mais simples, tá? Os 5 sorteios vai ser a mesma coisa que você tem que fazer, só que em imagens diferentes. Então, eu queria pedir pra você, que você, por favor, prestasse muita atenção, aqui agora, no que eu vou falar, pra você fazer certinho, porque é simples, tá? Eu simplifiquei, vai ser bem simplesinho a coisa, fica tranquilo, fica sossegado, mas, presta bastante atenção legalzinho, pessoal, porque às vezes, você assistiu um pouquinho do vídeo, aí você parou de assistir e não viu o resto, e naquele resto, eu falei alguma coisa importante, que aí você não fez, e aí você pode perder o sorteio. Então, presta atenção legalzinho, que vai ser bem legal, tá? Ó, vai ser 5 sorteios, rapaziada, eu já vou adiantar pra vocês aqui, falando o que é. O primeiro sorteio, vão ser alguns gift cards, então, vai ter alguns gift cards, não sei quantos ainda, mas a gente vai ter alguns gift cards aí, tá? O segundo sorteio, vai ser algumas chaves do PdSharp, eu consegui falar com o Gabriel, tá tudo bem, infelizmente, Gabriel, tá? E ele vai mandar umas chaves aí pra gente, também não sei quantas, quantas ele mandar, vai ser o número de sorteios que vai ter. O terceiro sorteio, pessoal, vai ser uma camiseta do canal, já vou mostrar pra vocês ela também, tá? O quarto sorteio, vai ser alguns Snorlax Shine de chapéu, exclusivos da GoFest, tá? Vou falar sobre eles na hora do sorteio, e o quinto sorteio vai ser uma caixa misteriosa, tá? Mas agora, agora é a hora que você tem que ter muita atenção, porque agora eu vou te explicar como participar, beleza? Então, primeiro passo, pessoal, pra todos os sorteios, você tem que ser inscrito aqui no canal, tá? Você tem que ser um inscrito do canal, se inscreve aí no canal, e, é, e é isso, tá? Eu nem vou pedir pra vocês seguirem no Instagram, segue no Instagram quem quiser, tá? Nem vou pedir pra, nada dessas coisas, só que, a única coisa é você ser inscrito no canal, mas vai ter uma coisa pra você fazer, que é importante, e, e aqui é onde você tem que ter muita atenção, porque, pra eu poder fazer o sorteio, eu tenho que ter os nomes das pessoas em algum lugar, e é lá, agora que a gente vai conversar aqui, então, você vai vir aqui no nosso Instagram, tá? Não precisa seguir, se você, Caio, não quero seguir o Instagram, tranquilo, tá? Não precisa seguir o Instagram, se você não quer, não tem problema nenhum, tá? Mas aqui no meu Instagram, você vai ter que comentar, a imagem que eu vou falar pra vocês agora, porque é lá que eu vou pegar, a, os nomes pra fazer o sorteio. Então, Caio, como que eu faço pra participar, é o seguinte, você vai convidar uma pessoa, pra se inscrever no canal, e essa pessoa tem que se inscrever, tá? É aquela coisa de sempre, que vocês estão acostumados, que eu já fiz isso em outros sorteios, mas presta atenção pra não fazer errado, porque todos os sorteios, tem quem faz errado. É o seguinte, rapaziadinha, inclusive esses vídeos aqui, eu deixo os comentários desativados, aí você vai falar assim, por quê? Porque, pessoal, infelizmente, tem pessoas que não assistem o vídeo inteiro, e não vê o que eu falo, aí elas fazem errado, e elas induzem pessoas a fazer errado também, então, pra que ninguém te atrapalhe, eu deixo sem comentários, tá? Pra você só ver eu falando aqui, você vai saber o que fazer, show? É o seguinte, eu vou postar uma imagem aqui, vamos falar de sorteio pro sorteio primeiro, tá? Vamos falar do primeiro sorteio, o primeiro sorteio é o sorteio dos gift cards. Então é o seguinte, pessoal, eu vou postar essa imagem no Instagram, eu já vou postar ela hoje, tá? Essa imagem vai ser postada agora já. E aí, essa imagem, é a imagem do sorteio do gift card. Cada sorteio é uma imagem diferente, tá? Nessa imagem do sorteio do gift card, você que quiser participar do sorteio do gift card, você vai convidar uma pessoa pra se inscrever no canal, pergunta pra ela se ela se inscreveu, e aí você vai perguntar como que é o nome dela no YouTube. E você vai comentar nessa imagem o nome dela. Vou te mostrar o exemplo aqui, presta atenção. Olha aqui exemplos pra vocês, tá? Ele convidou uma pessoa que o nome dela no YouTube era Suco Geek. Aí ele comentou, convidei o Suco Geek, legal. Olha o de baixo ali, ele convidou o Leandro Silva, e o Leandro Silva se inscreveu. Então ele comentou aqui, convidei o Leandro Silva, maneiro. Aqui, convidou a Bianca Esteves, e ela se inscreveu. Então ele comentou aqui, convidei a Bianca Esteves. Legal. É assim que você tem que fazer, tá? Pede pra alguém se inscrever no canal, aí a pessoa se inscreve, depois que ela se inscreveu, você pergunta qual que é o nome dela no YouTube, e aí você vai comentar aqui, convidei o, e coloca o nome da pessoa do YouTube que você pediu pra ela se inscrever. Muito cuidado, pessoal, pra não fazer errado. Toda vez eu falo, não é pra marcar arroba de Instagram. Olha o maninho aqui, marcou, convidei, marcou um arroba do Instagram da Josi, e o arroba do Instagram da Jéssica. Não é isso, tá? Olha o de baixo também, convidei a, e marcou um arroba do Instagram. Olha o de baixo, convidei o, e marcou um arroba do Instagram. Isso aqui está errado. Se chegar o dia do sorteio, e você for sorteado, e você fez assim, com um arroba do Instagram, não ganha. Eu sorteio de novo, tá? Tem que ser igual as outras pessoas aqui, convidei o, e coloca o nome do YouTube da pessoa. Por quê? Porque aí no dia, eu vejo aqui no meu canal do YouTube, se essa pessoa se inscreveu, você colocando o arroba do Instagram, não tem como eu saber, porque você marcou o Instagram. Agora, quem coloca o nome da pessoa do YouTube, aí eu consigo ver aqui, no meu YouTube, se a pessoa realmente se inscreveu, beleza? Então, é só isso que você tem que fazer, pessoal. Se você quer concorrer aí, é o primeiro sorteio, que é o sorteio dos Gift Cards, tá? Não sei quantos vai ser, depois eu vou falando pra vocês quantos vai ser, não sei quantos, tá? Se você quer concorrer a esse sorteio, vem nessa imagem aqui, e comenta lá o nome do YouTube da pessoa que você convidou, é só isso. Você ser inscrito no canal, convidar uma pessoa pra se inscrever, ela se inscreveu, e você comenta ali o nome dela. Só isso, tá? Bem simplesinho, rapaziada, faz isso que você vai estar concorrendo aí, não precisa estar na hora, na hora, no dia, na live, quem ganhou, eu mando mensagem pra você, pra gente conversar, e eu te mandar o prêmio, beleza? Pode ficar sossegado, é só isso que você tem que fazer, nem precisa seguir nós no Instagram, nada. Só convida alguém, comenta lá quem é a pessoa, e você esteja inscrito aqui no canal, que aí você é inscrito, e a pessoa se inscreveu. Show de bola, coisa linda, você está concorrendo. Vamos agora ao sorteio 2, o sorteio 2 vai ser as chaves do PG Sharp, então essa é a imagem, beleza? Você que quer concorrer a chave do PG Sharp, vai ser, não sei quantas chaves o Gabriel vai mandar, quantas ele me mandar, vai ser quantos sorteios, por exemplo, é, consegui lá 6 gift cards, 3, 4, não sei, esse vai ser o número de sorteios que tem. Consegui 4 gift cards, então tem 4 sorteios, naquela primeira imagem, 4 pessoas vão ganhar o gift card. Essa segunda imagem aqui, vamos supor que o Gabriel me mandou 5 chaves do PG Sharp, então vai ter 5 sorteios, 5 pessoas vão ganhar aí a chave do PG Sharp, beleza? Você que quiser concorrer, faça a mesma coisa, mas nessa imagem agora, tá? Seja inscrito no canal, convide alguém para se inscrever, pergunta se a pessoa se inscreveu, pergunta o nome dela, e comenta nessa imagem aqui, só isso, tá? É a mesma coisa em todos os sorteios, e é só isso, clã. Aí é o seguinte, você vai me perguntar assim, Caio, eu posso convidar uma pessoa só, e comentar o nome dela em todos os sorteios? Você até pode, mas, para concorrer a sorteios diferentes, tem que ser pessoas diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que, no sorteio do gift card, eu convidei lá, que eu convidei o Ronay, e no sorteio agora do PG, eu coloquei lá, que eu também convidei o Ronay, e eu ganhei os dois, aí vale, aí não, tá? Para sorteios diferentes, tem que ser pessoas diferentes. Então, convide uma pessoa para cada sorteio, se você quiser participar de todos, ou se você fala assim, não, eu não vou ser o sortudo, que vai ganhar todos, vou convidar um só, e colocar em todos, beleza, tá? Se ganhar algum, se ganhar um só, parabéns, ganhou, se ganhar dois, aí só vale o primeiro, tá? Então, não se esqueçam disso, rapaziada. E outra coisa, viu? Não adianta querer me enganar, comentando aí, pessoa que já é inscrita, faz tempo, porque aqui, eu vejo o tempo de inscrição das pessoas, então não vem me enganar não, hein? Beleza? Então, esse vai ser o sorteio 2, que é o sorteio das chaves do Page Share, beleza? Sorteio 3, rapaziada, o sorteio 3 vai ser a camisa do canal, vou pegar para mostrar para vocês aqui. Olha aqui, essa daqui é a camiseta do canal, tá? Igualzinha a minha, olha aí, só não tem o símbolo da frente aqui, né? Porque é exclusivo do time, mas está aí, aqui a parte de trás, está sem nome, beleza? Aí não vai ter nome, mas está aí. Essa é a camisa do canal, ela é M, tá? Ela é M, rapaziada. Então, essa camisa M do canal, vai estar aí no sorteio 3, você que quiser concorrer a essa camisa, você que quiser tentar ganhar essa camisa, essa é a imagem, beleza? Nessa imagem aqui, mesma coisa, tá? Convida alguém para se inscrever, pergunta o nome, e comenta lá. Fechou? Todos os sorteios, é a mesma coisa que tem para fazer, só muda o prêmio, tá? Nesse caso, é um só, tá? Gift cards são vários, chave do P&S são várias, a camiseta é uma só, então quem quiser concorrer, tá aí, beleza? Manda bala, faça isso que você vai estar concorrendo. Sorteio 4, rapaziada, o sorteio 4, ele é desse Snorlax aqui, ó. Esse Snorlax de chapéu, de cowboy, ele é exclusivo da GoFest, tá? Teve 4 ou 5 GoFests, em alguns lugares do mundo, que tinha esse Snorlax aí. Então, quem é canela, só se viajou para lá, jogou e pegou, senão não tem ele. E quem é fly, só se pagou o evento e jogou lá, senão também não tem. Então, ele é um Snorlax exclusivo, que só tem quem jogou e quem pagou, beleza? Então, vai ser alguns sorteios, tá? Mesma coisa, igual o Gift Card e a chave, eu vou sortear alguns Snorlax. Quantos, Caio? Não decidi ainda, mas relaxa que não vai ser pouco, tá? No mínimo, uns 5 ou 6 aí, beleza? E vai ter esse sorteio aí, desses Snorlax para vocês, shiny, ok? Shinezinho. Show? Aí você vai ter que upar a sua amizade aí, com a conta nossa aqui, até o nível 3, para não ficar caro. Se você não tem Snorlax shine, ou se você já tem Snorlax shine, já dá para fazer a troca na hora, beleza? Prepara a Stardust aí. Então, você que quiser concorrer a esse sorteio dos Snorlax shines, que vai ser um presente, né? Uma troca aí. Essa é a imagem, beleza? Você já sabe o que tem que fazer, é a mesma coisa, convide alguém para se inscrever e comenta lá, o nome da pessoa do YouTube. Fechou? Comenta nessa imagem aí, que você vai estar concorrendo ao Snorlax shinezão. E o sorteio 5, rapaziada, o último sorteio é o sorteio 5. Esse sorteio é uma caixa misteriosa. E aí, eu não vou falar o que tem nela, né? Vai ser uma caixa, uma caixa misteriosa, que eu vou colocar algumas coisas nela, para mandar para o vencedor. Tá? Vou mandar na sua casa, tudo grátis, tranquilo, frete grátis. Vou enviar na sua casa, do vencedor, essa caixa misteriosa, tá? Não quero iludir ninguém, tá? Não vai ter um iPhone na caixa, pelo amor de Deus, rapaziada. São coisas simples, dentro da nossa condição, tá? Mas é de coração. Vai ter lá, algumas coisas do TCG, algumas cartas, carta rara, carta holográfica, carta comum, vai ter algum boneco da minha coleção, sabe assim? Coisas simples, minhas pessoais, da minha coleção e tal, não quero iludir ninguém, achando aí que vai ganhar um celular lá dentro, né? Mas é uma caixa misteriosa, não vou ficar falando aqui o que tem nela, nem quantas coisas tem, nem nada, você só vai saber no dia aí que você que ganhou, receber na sua casa. Então a imagem é essa daqui, beleza? Convida alguém e pede, e comenta nessa imagem aqui o nome da pessoa, e você vai estar concorrendo a esse sorteio 5 da caixa misteriosa, beleza? Então rapaziada, por enquanto são esses os sorteios, estejam sempre com a gente aí nos vídeos, nas lives, quem sabe eu consigo mais coisas, consigo fazer mais algum sorteio extra, e eu vou avisando vocês no decorrer dos dias, no decorrer das lives e tudo mais, beleza? Então obrigado por ter assistido, obrigado de coração a todos vocês que são inscritos, vamos agora, rumo aos 90 mil, buscar os noventão aí, e vamos que vamos, e muito obrigado por tudo, e espero que vocês gostem dos sorteios, gift cards, chaves do PG, camisa do canal, Snorluck Shine, caixa misteriosa, tudo coisa aí pra vocês, todos os sorteios são gratuitos pra você participar, é só convidar alguém, comentar, coisinha simples, só isso, como agradecimento pra vocês aí, por todo o bem que vocês fazem pra mim, beleza? Tamo junto, obrigado por tudo, fiquem com Deus, forte abraço, até a próxima, e boa sorte pra todos vocês aí, que quiserem participar do sorteio, e também manda esse vídeo aí, pra mais pessoas participarem também, beleza? Valeu, tchau!